A minha irmãzona do coração, com vocês e para vocês, Scarla Weig. E o show dela acontece assim... E essa é, Scarla Weig. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, que quando eu estou com vocês, tenho os braços da paz. Eu tô com saudade de tu, meu desejo. Eu tô com saudade de tu, meu desejo. E pra buscar mesmo viver, não posso ser feliz assim. Eu tô com saudade de tu, meu desejo. Eu tô com saudade de tu, meu desejo. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Eu cheiro me dá prazer, que quando estou com vocês, somos braços da paz. Música 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 E essa foi It's a Love Vader, maravilhosa. Obrigada irmã.